Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos, adoradores do tarô, Maria Navalha, gratidão, 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 axé, muito prazer, meu nome é Regiane, sejam todos, todos bem-vindos à nossa família, ao nosso canal, aproveita, já tá aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal e um agradecimento à nossa espiritualidade, vamos lá, meus amores, bom, vocês viram que eu já trouxe os cachorrinhos aqui, né, o cachorrinho do Merlin com o cigano do ouro e a cachorrinha Jajade com a cigana Esmeralda, o ser é ser de cruz de vocês, já está pagando o que fez com vocês e como? Bom, nós vamos aproveitar que Xangô tá aqui na mesa, já era pra ser o primeiro tema, né, de hoje, né, meus amores, mas eu trouxe ele mais tarde porque mais pessoas possam ver, né, então, o ser é ser de cruz de vocês, já está pagando o que fez pra vocês? Vamos lá saber? Lembrando até que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês neste momento, o que não ressoar solta pro universo, tá? Caso vocês queiram uma consulta somente com a energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp, uma pergunta é R$25, tá? E cinco perguntas na promoção é R$70, tá, meus amores? Gratidão, 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 axé! Vamos lá? Escolho os montinhos de vocês que vamos começar aqui pelo... pelo Merlin. O ser é ser de cruz, já está pagando o que fez pra vocês, vamos lá? Trago o ser é ser de cruz de vocês aqui pra mesa. Gratidão. Peço licença agora, o monjo da guarda, de todos os meus consulentes, escritos e não escritos, peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a egrégora cigana. Gratidão, 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 axé! Eita! Fale o nome dele, fale o nome dela, trago o ser é ser de cruz de vocês aqui na mesa, vamos trabalhar a lei da atração, axé! Gratidão, 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 zatê, eta, Maya, axé! Bateram aqui na porta E ela fica assim agora Fica respondendo Fica perguntando quem é A mudança A consciência Esse daqui, essa daqui é uma pessoa que tem consciência Do que fez pra vocês E a intensidade É como se fosse um furacão Que passou na tua vida, né É como se fosse um furacão Que passou na tua vida Podia ser a imperatriz Trouxe uma mudança muito grande Pra tua vida e pra vida dele E eu dela também, tá É uma pessoa muito Ansiosa que pega e faz as coisas Sem pensar Mas depois cai na real E tem a consciência do que fez Mas aqui é um orgulho tão grande Que não chega a pedir desculpa do que fez Mas sabe Que mudou você Sabe que fez uma mudança na sua vida Gratidão Vamos lá ver se ele já está pagando Gratidão Uma pessoa imatura e irresponsável Uma pessoa que não tem palavra É como se essa pessoa escrevesse no gelo Tá A pessoa escreve no gelo O gelo derreteu Acabou Entrou nos seus caminhos Os lírios Te trazendo alegrias momentâneas E te trazendo o desequilíbrio Também Quem podia ser Chicote Nossa Aqui teve abuso físico Abuso Abuso físico Abuso psicológico Todo tipo de abuso Essa pessoa Você passou com essa pessoa Vamos ver se ele já está pagando Um recomeço A cobra E o navio É meus amores Como eu sempre falo para vocês Sabe Aqui se faz Aqui se paga Tá Essa pessoa Pisou Maltratou Abuso físico Chicote me traz isso Abuso físico Abuso psicológico Todo tipo de abuso Tá Só que essa pessoa Olha aqui Tem um problema sério Tá Mental Por que? Porque os pássaros também me traz a mente Tá E é uma pessoa Meus amores Que ele já está pagando Sim Ele está com problemas sérios Aqui ó A cobra Me traz problemas de veias Como vocês sabem Essa pessoa está sendo traída Por uma outra pessoa Também Trazendo um desequilíbrio Igual eu trouxe para vocês Essa pessoa Posso estar lidando Com uma pessoa Igual a ela Sim E olha Além do mais Eu vou falar uma coisa Para vocês Tá Além dessa pessoa Está pagando O que ela fez Para vocês Essa pessoa Possa vir Atrás de vocês ainda Para ter uma conversa Tá Então vocês fiquem espertos Porque o urso Ele volta para as suas vítimas Para conversar com as suas vítimas Tá Ele está recomeçando Ele pode estar com uma outra pessoa lá Recomeçando Porque eu vejo aqui Procurando novidades Né Só que está sendo traído A mesma coisa que fez com vocês A outra pessoa está fazendo E ele com problemas sérios De veias Dores de cabeça Pressão alta AVC Problemas de hérnia Pérnia Perna Hérnia umbilical Tá Problemas No sangue Olha que Navarra Está me trazendo aqui Uma pessoa Meus amores Que possa estar assim Como eu posso dizer Para vocês Aqui eu vejo Uma pessoa A Navarra Está me trazendo Uma pessoa Com uma barriga grande Uma barriga grande Mas não uma barriga grande De beber água Sabe aquelas barrigas Barriga d'água Que fala Tem uma pessoa aqui Meus amores Com problema no fígado Tá E ela está com aquela Fígado rins Meus amores Eu não sei Um problema no sangue também E está com aquela barriga Grandona Com uma hérnia junto Tá E uma pessoa também Que a Navarra está me trazendo Uma pessoa Com um coração grande Um coração cansado Essa pessoa Já está pagando Já Já Depois eu quero que vocês Coloquem nos comentários Aí Porque a Navarra me trouxe Me trouxe aqui Na minha visão Eu tenho uma clara evidência Uma clara Cláudia É isso que fala Acho que é Porque eu ouço ela falar também Eu vejo e ouço E ela me mostrou Direitinho Essa pessoa Inclusive Ele estava até Com uma camiseta Uma camisa branca Porque eu acho que não consegue mais Fechar As camisas Sei lá Essa camiseta não entra mais Vamos ser uma pessoa Que gosta de andar Com uma camisa aberta Sabe Uma camisa branca Aberta Ela me trouxe isso aqui Eu vi isso aqui Tá Vamos lá Gratidão Gratidão Axé Depois vocês deixam nos comentários Que eu quero saber Tá Letrinhas As letrinhas Meus amores É uma leitura Meus amores Coletiva Nós estamos quase Com 31 mil inscritos No canal É uma leitura Coletiva Caso você queira Uma consulta Somente com a sua energia É só me chamar Pelo whatsapp Tá bom Gratidão 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 Axé Essa pessoa Já está pagando Já está pagando sim Uma pessoa Que sente muita dor Na barriga Nas costas Tá Gratidão Axé Vamos lá Nome Sobrenome Ou apelido Do ser A ser de cruz De vocês Letrinha R Tem as letras De vocês também Letrinha P Letrinha G Letrinha Z Letrinha I Letrinha S Letrinha Q Letrinha T E letrinha L Tá Essa pessoa aqui Já sim Já está pagando O que fez O que fez Na vida De vocês Tá Aí vocês Falar Mas ele está Feliz Está alegre Está com a outra Olha lá Eu não sinto Tá Posso querer mostrar Para vocês Uma felicidade Fake aí Tá Mas eu não sinto Aqui alegria Não Porque aqui Já está pagando Sim E olha A cobrança Está vindo Rápido Rápido Aqui Rápido Tá Gratidão Axé Vamos Para o Segundo Montinho Com Cigana Esmeralda O que é isso Só um minutinho Meus amores O que é isso Gratidão Minha neta Que está fazendo Trabalho Enxer Vem Paz Energias Aqui Segundo Montinho Com Cigana Esmeralda Trago O Ser A Ser De Cruz De vocês Aqui Para a mesa E vamos Trabalhar A lei Da atração Fala o nome Dele Fala o nome Dela Caô Cabecile Meu pai Meu pai Xangô O Ser A Ser De Cruz Está pagando Já o que fez Aqui Para os meus Consonentes Como Ele está pagando Nos mostra Gratidão Axé Com O cachorrinho Da Jade Aqui Tá Gente Eu estou Me desmanchando De calor Nossa Jesus amado Meu ventilador Aqui Já não Para mais Fica De noite Ligado Por causa Dos cachorros Coloca os ventiladores Nos cachorros Tadinho A compreensão Olha Momento Da colheita Eita E o rebelde E o mundo Meus amores Essa pessoa Que já está Acolhendo Momento Da colheita A rebeldia Só que Essa pessoa Já sabe Também Tem consciência Do que fez Para vocês Porque Aqui tem Vários Mas Ela está Ligada Em vocês Aqui Ela sabe O que Aprontou Vamos Saber O que Essa pessoa Fez E como Ela está Pagando Porque Aqui Ela quer O mundo É tudo Né Vamos saber Só falta sair Outro urso Aqui eu tenho Trefo Gratidão Axé Vamos lá A cruz Um sofrimento A raposa Gente Essa pessoa Está com Uma outra Pessoa Olha aqui Xangô Caô Cabecilhe Nossa Essa pessoa Aqui está Com uma Outra Pessoa O jardim O caminho E o navio Vamos lá Os pássaros O chicote E os trevos Essa pessoa Está pagando Sim Só que Não é Eu falei Que Pensando Em vocês Mas olha Quantos Tem aqui Olha Então Ela tem Uma outra Pessoa Ela pensa Em vocês Mas ela tem Uma outra Pessoa E tem Várias Outras Pessoas Vocês estão Vendo Que são Várias Pombinhas Vários Pombinhos Mas ele Olhando Aqui Então É você A outra A outra A outra A outra Mas tem Uma outra Aqui também Que ele Posso estar Que é Ratazana Piolhenta Ou Zé Ruela Como o Zé Bostinha Só que Uma coisa Eu falo Para vocês Meus amores Essa pessoa Está sofrendo Sim Mas sabe Do que Essa pessoa Está sofrendo Essa pessoa Está com Doença Sexual Transmissível O ser É ser De cruz De vocês Toma Cuidado Se essa Pessoa Procurar Vocês Tome Muito Cuidado Porque Essa pessoa Pegou De uma Outra Pessoa E passou Para Ratazana Piolhenta Lá Ou para Zé Ruela Por isso Que está Trazendo Esse Sofrimento E o Jardim Aqui Com Tatinhos Pegou De outras Pessoas Pelo Caminho Agora É uma Ida Sem volta Um desequilíbrio Isso aqui Para mim Me traz Sexo Com Seus Contatinhos Com Outras Pessoas Caô Cabecilha E meu Pai Aqui Não tem Nada De dinheiro De prosperidade Aqui É uma Pessoa Doente De Doença Transmissível Sexual Navalha Está me Mostrando Que é Uma Pessoa Que Possa Estar Com Feridas Com Carne Viva Tá Ou Então Meus Amores De vez Com Sabe Qual Que é Amarela Com Pulse Tá Tome Muito Cuidado Se Vocês Serem Ficar Com Essa Pessoa Que Se Ser Essa Sede Cruz Procurar Vocês Tome Muito Cuidado Para Não Ficar Com Ele Porque Essa Pessoa Não Gosta Não Gosta De 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 Usar Camisinha De Se Proteger Não Gosta Tá Não Gosta Olha Não sei Que me Deu De Virar Carta Saiu A Árvore Saúde Realmente Doença Transmissível Sexual Toma Muito Cuidado Para Ela Não Trazer Esse Sofrimento Para Vocês Porque Aqui É Uma Ida Sem Volta Espiritualidade Está Falando Tá Está Tomando Já Remédio Está Tomando As Coisas Mas Não Está Adiantando Porque Espiritualidade Caô Cabecile Meu Pai Trazendo Esse Obstáculo Na Vida Dele Esse Sofrimento Tá Gratidão É Vai Querer O Mundo Por Isso Que Está Na Rebeldia Porque Procura Procura Médico E Não Acha Tá E O Negócio Ali Meus Amores Está Comendo Sabe Quando Come Do Lado Come O Homem Come A Mulher Tá Gratidão Gratidão Axé E Fed Viu Fed Axé Gratidão Aí Vocês Vão Falar Ai Meu Deus Você Está Louca Eu Estou Louca Pelo Que Eu Vejo De Visão Que a navalha Me traz E o que Espiritualidade Fala aqui Porque Eu acredito Nas minhas cartas Eu acredito No que acontece Aqui Depois Vocês deixam Nos comentários Que eu quero saber Tá Gratidão Nome Nome Sobre Nome Sobre Apelido Do Ser Ser De Cruz De Vocês Letrinha M Ou De Vocês Também Ou Aqui Tem Rival Tá Letrinha J A Rival Pode Estar Aqui No Meio Infectada Letrinha C Letrinha W Letrinha H São 11 Né Letrinha L Foram 11 Já até me perdi Aquela pediu Pra tirar 11 T P F A chuva A E K Tá Gratidão Gratidão Meus amores Axé É Sabe Eu Tudo que a gente faz Aqui nessa vida Não sai impune Não Meus amores Vocês pagam Ou a gente paga Aqui nessa própria vida Ou a gente vem Outras idas Pra pagar Tá Porque nada Nada É de graça Tá Meus amores A pronta A pronta Deixa a prontar Tem uma coisa maior Ali em cima Sabe Que faz Que traz a justiça Tá Então Vocês não precisam Ficar aqui Chorando Tá Leite derramado Falando assim Ah ele me deixou ruim Me deixou Tá pior que vocês Aqui Olhe pro espelho Fale assim Eu tô linda e maravilhosa Isso aqui foi livramento Pra minha vida Gratidão 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 Axé Meus amores Aproveita Caiu de paraquedas Aqui Se inscreva no canal Aperta o sininho De notificação E deixa um joinha Aí pra gente Pro crescimento Do nosso canal Agradecimento A nossa espiritualidade Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Tá E deixem também Meus amores Temas aqui pra gente Tá E orações Pra Cão Jumilhão Tá bom Beijo meus amores Fiquem aqui comigo Tem mais vídeo hoje Vou deixar vocês não Tem mais vídeo aí pela frente Beijos